Mácarcava e Diverção Já vem a caminho Já se vou mais possam de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Mácarcava e Diverção Já vem a caminho É caminho Mácarcava e Diverção Já vem a caminho É caminho Já se vou mais possam de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Mácarcava e Diverção Já vem a caminho É caminho Mácarcava e Diverção Já vem a caminho É caminho É caminho É caminho Já se vou mais possam de mim Aqui no Youtube Vão-se mesmo divertir E não evitar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Mácarcava e Diverção Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada E muita Diversão E neste vídeo E neste vídeo aqui Vamos jogar um pouco de Fortnite Fortnite Que já mudou Desde a última vez que jogamos este jogo Agora que mudamos todos Até o próprio Fortnite já mudou E deve ser um bocado antigo já Deve ter para aí uns 6 anos Deve ter para aí uns 6 anos 5 anos deste tipo Para ser gratuito Como estou a apontar aí Mudou muito E o que iremos fazer agora será jogar um bocado Só para verem como é isto Algumas coisas devem ter mudado desde a última vez que jogamos Comparando com a última vez Desta vez mudou muito E vamos rejogar este jogo De certeza que vai estar happy Uma das coisas que mudou É que agora Engordar o passo de batalha É uma coisa que gastar um isqueiro inteiro Demora um bocado Ou com uma pilha de uracelo Que demora a descarregar É com uma pilha de uracelo Um isqueiro No carro Ou quem diz isqueiro do carro Diz outra coisa qualquer É só para aproveitar e tirar mais partidos do jogo E o resto Iremos ver todos juntos Em vídeo Eu não tenho desses isqueiros Com os fumadores para fumar Como não fumo Porque sei que essas coisas fazem mal E não vos aconselho a vocês a não fumarem É dizer, não vos aconselho a fumarem Quer dizer Quer dizer Se quiserem fumar podem Mas isso vos verá mal Eu como só tenho um isqueiro a gasto Para fogão Porque não fumo Como vos tinha dito Mas há quem fumo E temos de respeitar Mesmo que isso faça mal Mas cá está Mas isso sim Mas isso sim O que não vai ser surpresa É que eu vos convido este vídeo até ao fim A ver este vídeo até ao fim A jogar e fazer muitas macacajas no Fortnite Por isso Apertem os cintos Porque a segunda parte do gameplay do Fortnite Vai estar pressa a começar e vai ser épico Se aos primeiros é que não vai estar ninguém a atrapalhar o nosso gameplay Enquanto fazemos Agora sim Bora É a fim Houve uma vez que me fartei de De seguir o ritmo deste som E foi fixe Quando naqueles momentos em que estava prestes a jogar Fortnite A nova temporada E fiz exatamente como estava na música Esta acertar Estbung Esta acertada Ela, mais ou menos T notí Houve uma vez que fiz deram-nos uma música do Rocket Racing, como recompensa por iniciar a sessão no YouTube. Ontem foi o lego Fortnite, agora é isto, tá fixe. É para nos dar as muslingas ao novo capítulo do Fortnite, e temporada também já agora. E tá fixe a música, vou equipar-me com esta. Vamos escolher o Clássico Battle Royale, com conscrição e tudo. Vamos matar tudo com lead agora. Pronto. Já tá. Agora as missões. Tem uma coisa a dizer, acerca das missões da partida. É que agora por cada vez que entramos numa partida, damos uma missão de maneira random de partida. E deixam-nos escolher uma ao nosso gosto, para fazer ao longo do jogo. É que mais gostarmos, escolhemos uma. E só assim, é que pronto. Fazemos aquela missão enquanto terminamos, não faremos mais nada. Missões da partida. Tudo isso, até terminarmos no jogo. Ou partida, por assim dizer. Já que temos tudo pronto, já podemos ir andando ao jogo. Estamos agora no nível 3. Onde queremos ir é para o 4. Por agora. Ao final do nível 4 mesmo. Se chegarmos a mais níveis, também não faz mal. Mas o 4 é ideal para encontrarmos níveis como tenho as contas agora, e não uma. Não estou no nome do Goddard, não sei. Como vocês veem sempre no meu YouTube. Porque é o primeiro vídeo que faço. Estou no nome do Abdoi, 17. E Gonzas 2017, na Nintendo Switch e na Playstation 4. Com o Francisco Gonzas. Vamos escolher esta, que deve ser fixe. Colina congelada e se proteger até chegar ao top 65. Deve ser fixe, de certeza. De certeza absoluta. Vamos a aterrar aqui. Onde nos pediram para aterrar. Quer dizer, aterrar não. Visitar é que sim. Agora muito cuidado aí. Que há muitos soldados. E se nos atacar um, estamos feitos. Estamos tramados. Estamos tramados. Bom. Conseguimos. Agora temos de aguentar até o top 65. Que deve ser fácil, com certeza. Antes de nada. Vamos apanhar um bocado de loot. 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 Parece que consegui soldados. Cuidado. Agora estou a ouvir mais. Cuidado. Já está. Matamos um. Matamos um gajo. Fui apanhar pelos alarmes. Cuidado. Soldados que não lhe querem dar. Cuidado. Eu quero durar muito nesta partida. Ação. Vamos fazer outra missão. Quer dizer. Começar uma partida nova. Porque esta foi só para aquecer. E fazer uma nova missão. Agora. Para fora. com um nao. E para fora. Veja. 2. 2. 1. 2. 1. Já começamos uma nova partida. Já escolhi missão e tudo. Agora... Desta vez é que não podemos falhar. Acho que aterramos longe da localidade. Como é que chama a localidade? Locomotora. Não sei como é que chama os nomes das aplicações com nome. O mapa do Fortnite brasileiro. Eu tenho espanhol com conforto. Por causa de outros jogos de Nintendo. Que não estão em português. E não sei porque, não o põem. Mas pronto. Cá está. Já. Espero dar mais um. Não tenho nada de choque. Não tenho nada disto. Não sei se quer como sair daqui. Pode destruir isto. Pronto. Já está. Conseguimos seguir. Cuidado. Estás-nos a disparar um. Já está. Levo um tiro na cabeça. Vamos pegar nisto. E vamos embora. Vou consumir o milho. Já que perdi saúdo ao disparar com ele. E vamos apanhar a shield. E vamos apanhar a shield. Opti-se shield. Agora sim. Podemos ir embora. Ah. Já estava aqui. Medi-Kill. Quer dizer. Medi-Kill. Não sei o que chamaria um. Um Kilt é isto. Kilt é saia. Isto é um Medi-Kill. Tinha de ser um burro como eu. Para fazer uma coisa destas. Para chamar um Medi-Kill. E toma saia. Melhor ao contrário. Ou Medi-Kill saia. Ou Kilt. Mas há escoceza. As escoceza. Sei lá. Vamos mas a continuar. O resto. Vamos descer para um lado. Vamos deixar para um bocado. Vamos deixar para um bocado. Vamos deixar para um bocado. Acho que encontramos com um soldado. Ou se calhar deve ser uma impressão minha. Sei lá. Vamos lá. Vamos apanhar cofres. E aproveitando isso. Apanhamos um bocado de LUT. Vê que tal. Vamos lá. Acho que ouvi alguém. Vamos atrás dele. Acho que já nos viu. Vamos apanhá-lo. Acho que já nos viu. Vamos apanhá-lo. Um instante lá. Quase que deixamos fugir. Agora que deixamos fugir. Está bem perto. Atrás dele. Vamos atrás dele. Acho que temos que ir. Pronto. Já o fomos. Já sabia que não era um bote. Bem. Pelo menos chegamos ao nível 4. Mesmo que não seja o fim. Mas mesmo assim. Não chegamos ao final. Não chegamos ao nível 4. É dizer. É dizer. Chegamos ao nível 4. Mas não chegamos ao final do nível. Que era o que queria. Mas pronto. Depois faço isso. Agora está na hora de deixarmos o jogo. Que isso foi o equivalente a uma partida rápida de Fortnite. E não faço mais nada. Neste jogo. Foi só para eu vos mostrar como era o jogo mesmo. Foi só sair daqui. Depois volta ao jogo. E bem. Até que acaba o vídeo de hoje. Não sei antes pedir isto. Te deixem. Um like gostoso neste vídeo. No vídeo. E se o YouTube não tiver mais a fala. Põe-se a ativar os comentários. Podem comentar à vontade o que acharam. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E clicar no sininho das notificações. Para não perderem nada. E ficar a tanto que se passa no meu canal. E partilha este vídeo. Para a vossa família amigos. Para que vejam este conteúdo e quaisquer outros. E quero-vos que me venças. Caso gostem do meu conteúdo. E a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso. Um grande abraço. E que tchau. E que tchau.